Bem-vindos ao Workshop LUAT, comemorando 30 anos da linguagem. Quero agradecer aos palestrantes. Especial thanks to Mark Balmer, that came from Switzerland, for a talk. Bom, os outros palestrantes vão todos aparecer aqui. Quer dizer, uma ainda não apareceu, mas eu espero que apareça. E queria agradecer, em particular, o apoio do Departamento de Informática, do TecGraf, e um agradecimento muito especial à Noemi Rodrigues, que é a organizadora do Workshop. Bom, é como o Roberto falou, é um prazer enorme estar aqui com vocês, comemorando 30 anos de lua, um projeto que começou no TecGraf, que só foi possível naquele momento, também por causa daquele ambiente, aberta a inovação completamente, na visão do professor Marcelo Gattaz, que todos nós aqui, nós três, e vários de vocês aí também, se beneficiam dela até hoje. nesse projeto, eu pessoalmente aprendi muito sobre coisas técnicas de linguagem, com o Roberto, que é o especialista, mas aprendi também as coisas sociais, que envolvem um produto de software, não só a linguagem, e isso a gente não sabia, foi uma época que nem existia mídias sociais, e a gente teve que mergulhar nisso, criar uma comunidade, criar uma lista de discussão, criar um site, ter um FAQ, ter suporte, mais ou menos, a gente responder perguntas dos usuários, a gente aceitar sugestões dos usuários, tudo isso, a gente não está preparado para nada disso, e a gente aprendeu junto, e foi um aprendizado, é muito bom, a gente continua aprendendo, e eu agradeço aos meus companheiros, Roberto e Valdemar, essa oportunidade, e a PUC também, por ter recebido a gente, sempre de abraços abertos, para poder fazer esse projeto, que tem esse alcance tão grande, totalmente inesperado para a gente, também no mundo. Muito obrigado a vocês por estarem aqui, e aos palestrantes por terem vindo, dividir essa nossa comemoração. Obrigado. Boa tarde, eu só quero falar algumas palavras, mas muito rápido. Bom, primeiro que esse evento, é um evento para celebrar, para a gente comemorar, os 30 anos de lua, a gente tem conversado, 30 anos no mundo da tecnologia, é uma idade longa, várias linguagens de programação, tem uma vida bem mais curta, então, a gente se sente muito orgulho, de ter participado desse projeto, e esse evento também, em especial, de agradecimento, agradecimento à PUC, ao Tecgráfico, que acolheu esse projeto do início, mas, principalmente, agradecimento a vocês, que participaram desse projeto, que incentivaram o uso de lua em diversos contextos diferentes, importantes, então, de fato, é um agradecimento a todos vocês, thank you, Mark, for your support, em lua, thank you very much. E esse workshop, eu acho que tem, sem dúvida, tem um valor muito grande na indústria, se mostrou, de muito valor na indústria, e esse evento que a gente está fazendo hoje, esse workshop, ele culmina com a posse do Roberto, como professor titular, demonstrando que a linguagem também tem um valor acadêmico muito forte, e conciliar o valor com a indústria, o valor em projetos, desenvolvimento, inovação, com pesquisa científica pura, diferenciada, é uma coisa muito legal, que a gente batalha muito por ter esse ambiente aqui na PUC. Então, obrigado a todos. Obrigado. Gente, eu esqueci de um agradecimento especial, que, como o Luiz falou, a lua não seria possível sem o apoio do TecGraph, na figura do professor Marcelo Gatais, e, de certa forma, o TecGraph não seria possível sem a figura do Lucena, que criou o ambiente onde um projeto como o TecGraph poderia florescer. Então, também, obrigado muito especial. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.